No aquecimento, uma homenagem. Os jogadores vestiram a camisa 15 do craque Thiago Splitter, que acaba de se aposentar. Minutos antes do jogo, torcedores animados e confiantes na vitória do Brasil sobre o Chile. Vai sair com a vitória e caminhar a classificação para o Mundial. A única coisa que nós temos que fazer é prestigiar aqui e esperar uma vitória hoje contra o Chile. A seleção está boa, o nível dela é competitivo. Os atletas que vieram da NBA estão aqui, como Leandrinho e Vorejão. Junto com a nova geração que vem, com essa turma mais veterana. A seleção está bem ajustada, vai para frente. O público apaixonado por basquete lotou as arquibancadas do Goiânia Arena. O clima de festa deu o tom da partida, incentivando os jogadores brasileiros. Segundo o locutor oficial da partida, o público neste momento em Goiânia seria o maior de todas as disputas eliminatórias que acontecem neste domingo em todo o mundo. São quase 11 mil torcedores vibrando junto com a equipe brasileira. A disputa começou equilibrada. Varejão conseguiu rebote ofensivo, fez sexta e ainda sofreu falta. Mais três pontos num lance livre que levantou a arquibancada. A equipe do Chile fechou o primeiro quarto à frente do Brasil. E o chileno Franco Morales deu trabalho com as infiltrações. Mas no restante do jogo só deu Brasil. Com jogadas ofensivas de mão em mão, do jeitinho que o técnico Petrovic gosta, o time fechou o segundo quarto com quatro pontos de vantagem, 36 a 32. E ficou 12 pontos à frente no terceiro quarto, 60 a 52. Os destaques na partida foram Benite, que marcou 14 pontos, e Lucas Silva, com 15 pontos. Eu estou colhendo o fruto que eu estou treinando bastante. E desde aquela Copa América que a gente jogou na seleção, eu não estava contente com aquilo. Então procurei treinar sozinho e melhorar o que eu precisava melhorar. Eu acho que a equipe do Chile é uma equipe mais tática, né? Então é um jogo que a gente precisava ter um pouquinho mais de concentração, entender quais eram as fragilidades do time do Chile na defesa. E a gente fez muito bem. O jogo de basquete é um jogo longo, né? Que a gente tem que ir trabalhando. Nem sempre abre uma vantagem no começo. Mas se o time mantém a intensidade, pode ser no terceiro ou no quarto-quarto. Faltando cinco minutos para o fim do jogo, a partida foi interrompida por causa da chuva forte. A água que caiu de várias goteiras no teto molhou a quadra e deu canseira na equipe de limpeza. Felizmente, para o público, tudo era motivo de festa. A três minutos do fim do jogo, o Varejão saiu de quadra sob aplausos. Fim de jogo, o Brasil venceu o Chile com tranquilidade por 83 pontos a 58. Foi a quarta vitória da seleção nas eliminatórias e o Brasil segue invicto. A gente está no caminho certo, fazendo um trabalho bom e pouco a pouco a gente vai entendendo melhor o que o Petrovic está querendo, da maneira com que ele quer que a gente jogue.